Não é nada, não é nada! Venha! Vamos ativar o planinho, deixa eu ver se eu vou ativar aqui o cria de energia. Vou ter Saori, vou ter o Karonti e Ripp Shun. A vida segue para o Shun. Eu não tenho muitos alvos aqui. Então aqui eu vou ter o meu Karonti e o Saori para tentar resistir a Seraphina. Vamos ver se isso vai dar bom ou não. Nossa, você buffou Shiryu cara, como assim? Vamos tentar controlar aqui a Seraphina. É assim, é difícil controlar alguém, né? É difícil. Vamos lá. Vamos lá. Calirando, hei e também. Vamos lá. Não, esta é das oq. Dona visão aqui só ia ver se swine amor, porque já tinha sua позaília porque as pessoas que são os puisque eles conhecem. Ok. Fondeu ali o Shiryu Com a alma da Saori A gente pode tentar a imortalidade nela aqui, né? Por vir das dúvidas Saori é importante É, eu vou dar um ataque básico aqui, então Dar a imortalidade aqui pro Shun Marcar aqui essa moça aqui, né? Porque aproveitar que ele deu pro turno Olha só que delícia Ele não congelou ninguém, né? Congelou ninguém Ah, deixa eu ver aqui quem que eu posso tentar controlar Vamos tentar o Shun Poder ter tentado na Serapina também, né? Mas enfim Vamos ver se ele vai curar com o Shiryu Ou ele vai dar o do pro turno pra alguém É, ele vai dar o do pro turno pra alguém Não sei quem que vai ser Ah, vou tentar aqui no... É, esperar que ele não seja congelado, né? Pô, esse Ghost aqui tá foda Ele pensa muito Ah, vai voltar bem de sangramento, hein? Oh, congelou ninguém, cara Oh, Saori, mas... O Karunt é legal, hein? Ele tá quase falecendo pra dar buff pra gente Então vamos tentar eliminar aqui Aliminou Aliminou Congelou Congelou agora, hein? Congelou agora Vamos ver se a gente consegue eliminar esse Shun Tá Esse não acaba não, cara Esse Shun Oh, Shun Nossa, que zique, hein? Hã? Pô, que sacanagem Que sacanagem que fizeram com... Começa a Ori Agora olha só a diferença Agora já congelou bastante, né? Que a Saori foi também A zica é que o meu cano foi congelado e também a minha... Aqui, ó Foi congelado o meu Shun, cara Poxa, que que ele tá querendo fazer ali buffando todo mundo? Ele quer ativar as seis... As seis armas? Muitos Annanakia assco Buenuthanathus Beleza, mas vai usar a Immortalidade aqui Soft Síndote Deixar! Deixar! Ah aventura o que é isso cara isso rebenta e agora acho que vai dar boa hein e vamos colocar a moedinha aqui e deu boa, deu boa, deu boa, deu boa hein cara, ele não consegue né gente, ele não consegue atordoar, não colocar certo de efeito não congela mas o dano dele não ficou tão para trás assim do cano né, tipo tá, foi 500.000 para 325.000 mas pô, não foi tão ruim não hein, foi tão ruim não